Música Foi assinada no Palácio Piratini, ordem de serviço para o início de um grande investimento da Corsã em Passo Fundo. Em 30 dias começam as obras, que beneficiarão 100 mil pessoas, a metade da população do município. Nós estamos na realidade fazendo um investimento agora bastante significativo, na realidade são 12,6 milhões de reais, que vai implicar na modernização e ampliação da atual Estação de Tratamento de Esgoto de Araucária no município de Passo Fundo. Essa é uma obra necessária, primeiro porque vai melhorar o influente dessa estação que hoje lá existe. Ou seja, vai contribuir para que se recupere a qualidade do rio onde o influente deságua. Prefeito Luciano Azevedo agradeceu ao governador José Ivo Sartori e Corsã pelo planejamento e comemorou a decisão. Uma melhoria na qualidade de vida, investimentos em muitas regiões da cidade. Nós estamos falando de benefícios para aproximadamente 100 mil pessoas, que significa metade aproximadamente da população de Passo Fundo. A nova estação de tratamento de esgotos será concluída em dois anos. A ordem do governador à Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação é a Corsã priorizar a qualidade de vida. Com o objetivo de nós fazer o tratamento de esgoto e continuar os investimentos que na verdade a Corsã vem fazendo de forma significativa e importante em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de nós, Saneamento e Habitação é a Corsã, Saneamento e Habitação é a Corsã, Saneamento e Habitação.